Qual é a diferença entre uma gravidez química e uma gravidez clínica? A gravidez química, ela nos dá um teste de gravidez positivo, mas antes das 5 semanas, quando em geral começa a ser visível o saco gestacional da gravidez, a ultrassom, ela para de evoluir. Ou seja, não conseguimos detectar essa gravidez pelo ultrassom, e em geral isso acontece antes das 5 semanas. Ou só tivemos um teste de gravidez positivo, ou em sangue, um nível positivo de beta-HCG, mas depois ele caiu. E a gravidez clínica? A gravidez clínica em geral acontece depois das 6 semanas de gravidez, ou seja, depois das 5 semanas de gravidez, já nas 6, onde a gente já consegue ver um pequeno saquinho gestacional, seja dentro do útero, seja nas tropas, onde ele for, mas é uma gravidez clínica. Se está dentro do útero, provavelmente será uma gravidez viável, precisamos avaliar a evolução dela, e se está fora do útero, talvez seja uma gravidez inviável, em geral chamada de gravidez ectópica, eclínica, mas precisa às vezes de alguns cuidados. Quando nós estamos na gravidez química, é porque ela realmente não evoluiu.